Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são as minhas metas pra 2022 e vou mostrar também o planner que eu vou usar durante esse ano pra me organizar, pra anotar minhas tarefas, enfim. Eu sei que muitos de vocês gostam muito desse tipo de vídeo, de planejamento, de organização, de metas no geral, enfim. Então, decidi gravar. Tinha um tempo que eu não trazia, né? Eu lembro que todo ano eu gravava, assim, eu gravei durante alguns anos, né, as metas e eu compartilhava com vocês. E eu acho que no ano passado e retrasado também, não lembro. Enfim, eu acabei não gravando, não sei porquê, gente. Eu acho que acabei esquecendo, enfim, porque eu sempre fiz. Eu não deixei de fazer. Eu faço metas já há bastante tempo. Eu acho que é muito importante a gente se planejar pro ano novo, né? Não só porque, ah, agora virou o ano, tudo vai mudar, tudo é diferente. Não, mas é porque é um marco, né? Então, a partir desse marco, a gente consegue criar novos planos, né? Organizar a nossa vida, analisar tudo o que passou. Ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa continuar, o que a gente precisa parar, enfim. Inclusive, como isso é algo que eu gosto muito de fazer e como eu tenho algumas dicas, alguns truques, alguns segredos, digamos assim, pra fazer as coisas darem certo, né? Pra fazer as metas do jeito certo, pra conseguir se planejar de verdade e colocar as coisas em prática, né? Eu decidi fazer uma aula lá pro Clube da Autoestima sobre como fazer suas metas pra 2022. Inclusive, minha irmã editou essa aula e até falou, falou assim, gente, essa é uma das melhores aulas do Clube. E realmente, assim, tá muito preciosa. Eu reuni, como eu falei, vários dos meus segredos e truques, assim, pra que, de fato, o ano de vocês seja diferente, pra que 2022 seja o ano, seja marcante, seja proveitoso, seja inesquecível, seja frutuoso na vida de vocês. Então, se você quiser assistir esse conteúdo, se você quiser fazer parte do Clube, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu espero vocês lá, porque realmente tá imperdível, tá? Não é exagero, né? Nossa, quem fizer o ano vai ser diferente. Vai mesmo. Mas se você colocar as dicas em prática, eu tenho certeza que muita coisa na sua vida, de fato, vai mudar. Inclusive, a gente fez uns materiais maravilhosos. Eu vou ver se consigo dar um spoiler aqui nesse vídeo. Se eu não conseguir, depois eu mostro pra vocês. Vamos lá, então. O planner que eu vou usar esse ano é o da Natália Dutra. Eu amo os materiais que ela faz. Se não me engano, já é o terceiro ano que ela lança um planner, né? E ela tem a loja dela, Graceful by NAR. Nossa, é tudo lindo demais. E eu usei também nos outros anos o planner dela. Ano passado, eu acabei não usando tanto assim, porque eu acabei fazendo mais as minhas anotações pelo celular. Eu usei mais os meios digitais, mas esse ano eu quero voltar a usar mais o papel mesmo, a agenda, assim, o caderno, sabe? Então, esse daqui é o planner. A capa é linda. Ele é uma mistura de planner devocionário, bullet journal e plano de vida. Esse dela desse ano tem uma capa diferente, né? Uma capa maior. E a hora que abre é assim. Tem os adesivos. Ai, gente, sério, tá simplesmente maravilhoso. Uma coisa que eu gostei é que tem muito espaço, ó, pra escrever as tarefas. E elas meio que são divididas aqui, ó. E meio que tem três turnos aqui, né? Então, você pode colocar as tarefas da manhã aqui, as tarefas da tarde aqui, as tarefas da noite aqui. Tem a parte pra você escrever a memória favorita do dia, evangelho do dia, tem aqui. Tem lembretes que são frases ou algum dia, né? Por exemplo, aqui é o terceiro domingo do tempo comum. Ou alguma festa, né, da igreja, epifania do Senhor, Santa Maria, Mãe de Deus, Santíssimo Nome de Jesus. Que não tem algo específico, tem alguma frase. Quando começa o mês, tem aqui, ó, objetivos pra aquele mês. Tem as intenções, virtudes a trabalhar, livros que quero ler. Tá simplesmente super completo. Aqui no começo, tem algumas orações. Então, realmente, é um devocionário, né? Você pode levar pra onde você quiser. Pode usar no seu dia a dia, no seu cotidiano, pra ajudar na sua vida espiritual. Ah, e em cada mês também, tem aquela parte de hábitos, né? Que você consegue marcar os hábitos, as coisas que você fez. E logo aqui no começo, tem a parte pra você escrever as metas do ano. Que daí eu vou pegar aqui, né, pra ler as metas que eu anotei. Eu sempre gosto de dividir as metas em áreas da minha vida. E eu gosto que no Planner da Ana já vem dividido também, né? E vem do jeito que eu gosto de dividir. Que é vida pessoal, família e amigos, espiritualidade, né? Vem escrito aqui, minha fé. E outras áreas. Aqui, esse outras áreas, eu sempre coloco a área profissional. Sempre deixo pra colocar coisas, assim, mais relacionadas ao meu trabalho. A criação de conteúdo aqui, né? Enfim. Então, vamos lá. Eu não vou ler 100% das metas. Porque tem bastante coisa pessoal, né? Principalmente aqui na área de família e amigos, minha fé, enfim. São coisas que são mais íntimas mesmo, né? E eu anotei bastante coisa. Então, eu vou ler, assim, as principais. Mas também não vou ler 100%, né? Porque algumas coisas são mais minhas, assim mesmo, né? E tal. Ah, e lembrando que lá na aula do clube, eu dou algumas dicas de como você deve fazer as suas metas. Como você deve se planejar pra que você, de fato, consiga realizar, sabe? Que você consiga colocar coisas que são sonhos, que são planos. E coisas também que são concretas, que são reais, né? Que você vê que você consegue realizar. Enfim, você vai unir essas duas coisas, né? Tanto o sonho, quanto o pé no chão. E aí, você vai colocar metas, assim, que de fato vão transformar a sua vida. E que você realmente vai conseguir realizar, tá? No clube, eu falo sobre tudo isso. Por que eu trouxe isso pro clube da autoestima? Porque eu sei que muitas vezes, quando a gente não consegue realizar nossas metas. Quando a gente olha pro ano que passou e a gente não conseguiu fazer o que a gente queria fazer. A gente se sente pra baixo. A gente fica desanimada. A gente fica triste. Se sente incapaz. E eu não quero que vocês se sintam assim, né? Nesse ano de 2022. Então, eu espero vocês no clube. Vamos lá, então, para as minhas metas. Eu anotei aqui ler 10 livros. E uma coisa que eu fiz foi não só colocar essa meta aqui, né? Anotar e esquecer. O que que eu fiz? Logo depois que eu terminei, né? De anotar tudo. Eu tirei um tempinho pra fazer uma lista de livros que eu quero ler, né? No mínimo, 10 livros. Pra eu ter uma noção, assim, né? Pra eu ter um repertório. E aí, com o tempo, eu vou pegando esses livros dessa lista. Pra eu também não ficar perdida, né? Pra eu saber o que que eu quero pra esse ano, né? Eu fui até selecionando livros que tem a ver com temas que eu quero estudar. Com coisas que eu quero aprofundar. Então, você vai fazer uma meta, né? De, sei lá, ler 10 livros. Já seleciona os livros que você vai ler. Já tem uma prévia ali, né? Tenha uma noção. Pra que você não fique perdida depois. Então, a minha primeira meta é essa. Ler 10 livros. No ano de 2020, eu lembro que eu li bastante. No ano de 2021, eu falhei um pouco nessa parte, sabe? Então, agora, nesse ano, eu quero ler no mínimo 10. Vamos ver aí como vai ser. Exercícios físicos, no mínimo, 3 vezes por semana. Em 2021, eu praticamente fiz só pilates, né? Por causa da gravidez, eu acabei priorizando só o pilates. Mas eu senti muita falta de um exercício um pouco mais pesado, assim, sabe? Uma malhação, academia. Ou até mesmo um exercício em casa, assim. Mas que dê aquela forçada a mais, sabe? Então, nesse ano, eu quero tentar focar em algo mais assim. E ser perseverante, né? Eu coloquei aqui, mínimo, 3 vezes na semana. Então, uma dica também pra quando você for fazer suas metas é, sei lá, você quer se exercitar. Já coloca a frequência que você vai fazer isso. E, se possível, já estabeleça qual vai ser o tipo de exercício. Qual vai ser o esporte que você vai fazer. Por exemplo, eu já defini que eu vou fazer exercícios em casa. Eu já tenho um curso, né? Uma plataforma que tem alguns exercícios. A gente tem um personal também, né? Que tá treinando o Gabriel na academia. Então, eu tenho esse contato com ele. Ele tá me ajudando, me dando algumas dicas. Eu já defini que eu vou fazer exercício em casa. Eu tentei voltar pra academia, mas com um bielzinho muito pequeno ainda, né? Só mama no peito. Tava bem complicado. Então, não deu certo. Eu falei, não. Então, pra não ficar parada, pra não fazer nada, né? Eu vou fazer exercício em casa. Porque eu sei que tem como, sim, ter bons resultados exercitando em casa. Então, é isso que eu vou priorizar nesse ano de 2022. Eu ia falar 2021. 2022. Próxima meta é cozinhar e congelar pra semana. Já é uma meta que eu comecei a colocar em prática nesse final de 2021. E tem dado muito certo, tem me feito ganhar muito tempo. Então, uma coisa puxa a outra, né? Eu quero cozinhar e congelar pra gente ter uma comida mais saudável. Ter uma comida mais gostosa durante toda a semana. Pra não precisar ficar me preocupando, pensando em cardápio, enfim. E pra que eu consiga ter mais tempo também, né? Tempo pro bielzinho. Tempo pra minha família no geral, né? Pro meu esposo, enfim. Pras minhas coisas de trabalho. E também pra que eu consiga fazer as outras coisas que eu coloquei aqui nas minhas metas, né? Pra que eu consiga fazer exercício. Pra que eu consiga ler livros. Então, a gente precisa sempre pensar que uma meta tem que ajudar a outra, né? Não pode ser o contrário. Não pode ser uma meta atrapalhar a outra, né? Às vezes você anota tanta coisa aleatória. Tanta coisa que você nem sabe como que você vai fazer. Que no final das contas, você não faz nada. Então, coloquei como meta continuar cozinhando e congelando pra semana. Tem aqui, por exemplo, algumas metas mais pessoais. Que são terminar alguns cursos que eu iniciei em 2021 e ainda não terminei. Tem outra meta aqui, que é emagrecer 5kg. O que acontece, né? Eu ia colocar aqui só, sei lá, emagrecer, né? Ter uma rotina mais saudável, não sei o que. Só que eu falei, não. Eu preciso de algo concreto, de algo palpável. De algo que realmente faça sentido, né? E eu fiz, né? Avaliação com o personal. Enfim, eu vi que o meu percentual de gordura tava mais alto, né? E claro que essa avaliação eu fiz tinha pouquinho tempo que eu tinha ganhado bebê. Então, claro que o corpo não volta assim de um dia pro outro, né? Mas olhando hoje a minha realidade, né? O meu corpo mesmo, né? O que eu conheço do meu corpo, da minha saúde, do meu biotipo e tudo mais. Eu não estou satisfeita, sabe? Eu quero perder, tentar perder aí uns 5kg. Se eu conseguir mais, ótimo. Mas essa é a meta, assim, é o mínimo. Porque na gestação eu acabei ganhando bastante peso, assim. Não foi nada fora da curva. Foi assim, né? Ok. Não foi nada que me deixasse, sei lá, que não me deixasse saudável, né? Foi tranquilo. Sem falar que eu também enchei muito, né? Principalmente no final. Mas no geral, eu acho, se não me engano, eu acabei ganhando uns 15 a 16kg. Eu já tinha perdido uns 10. Daí, de uns dias pra cá, eu consegui perder uns 2. Então, eu ainda quero tentar perder mais uns 3, sabe? Pra chegar na minha meta. Eu não tenho pressa, tanta pressa, assim, nessa meta. Mas eu também não quero ficar enrolando. Porque senão, né? A gente vai se arrastando aí. E quando vê o ano passou e eu não me cuidei direito. Então, eu quero focar nisso. Eu sei que eu não vou voltar ao meu peso de antes de engravidar. Porque o meu corpo, no geral, mudou muito, né? Por exemplo, eu não tinha praticamente nada de seios. Então, eu acabei ganhando, né? Enfim, por causa dos hormônios, amamentação, enfim. Eu sei que algumas coisas não vão voltar, né? Eu não vou pesar o mesmo peso que eu tinha antes. Mas essa meta aqui que eu coloquei não é pensando no meu corpo de antes. Mas no que eu quero pra mim agora. Uma meta, agora mais aqui da área profissional, é estar sempre um mês adiantada aqui com os vídeos do YouTube. Eu sempre era de gravar, assim, meio em cima da hora, sabe? Eu nunca falhei muito na rotina aqui do canal, né? Raras vezes eu deixei de postar. Acho que no ano passado, por exemplo, eu só deixei de postar quando eu ganhei neném, assim. Então, eu fui bem constante. Sempre fui bem fiel, assim. Eu gosto muito de seguir a rotina. Mas eu acabava gravando, assim, tipo, pra semana, sabe? E eu quero tentar ficar adiantada pelo menos um mês, assim, com os vídeos, sabe? Pra eu conseguir ficar mais tranquila. Não ficar gravando, assim, naquela pressão, naquela correria louca. Então, nesse ano, eu coloquei isso como meta. Outra meta é fazer mais aulas e conteúdos ao vivo com as minhas alunas do Clube da Autoestima. As aulas do clube são gravadas. Então, eu gravo, minha irmã edita, a gente produz tudo bem bonito. Depois, elas vão ao ar pro clube. Mas eu quero começar a fazer mais interações ao vivo, lives. Coisas tanto pra gente distrair, pra gente interagir. Quanto conteúdos mesmo. Então, essa é uma meta que eu coloquei. Se você e a aluna do clube se prepara. Porque esse ano vai ser simplesmente inesquecível. Sobre família e amigos, coisas assim. Eu coloquei aqui, lembrar dos aniversários. Gente, eu sou uma pessoa que acaba esquecendo, gente. A data de aniversário. Quando eu vejo, já é no dia. Eu não sou muito de esquecer, assim, tipo, e deixar passar. Mas, geralmente, eu vejo no dia. E aí, acaba que nem sempre eu consigo planejar. Fazer um presente diferente. Fazer uma visita bacana, sabe? Eu acabo ficando meio voada mesmo com essas coisas. Então, eu coloquei como meta pra eu conseguir lembrar mais dos aniversários dos meus amigos. Da minha família, das pessoas que eu amo. E aí, o que que eu vou fazer pra essa meta dar certo? Então, já fica aí uma dica pra vocês, né? A gente tem que pensar no que que a gente vai fazer pra meta dar certo. Eu vou colocar no meu calendário, na minha agenda, no meu celular. As datas de aniversário das pessoas que são amigos. Que são pessoas próximas. E vou colocar ali um lembrete, né? Pra que eu consiga ver isso com antecedência. Pra que eu consiga ver ali, né? É claramente, né? Que é o aniversário, enfim, que tá chegando. Então, eu espero conseguir colocar essa meta em prática. Vai dar certo. Pra finalizar, assim, tem várias outras metas aqui. Mas, como eu falei, são coisas mais pessoais. Mais íntimas mesmo. Não que seja coisa, tipo, nossa, né? Algo misterioso. Não é. Muitas são coisas simples mesmo, tá? Não é nada misterioso, não. Mas, enfim. Pra finalizar aqui, uma meta que eu coloquei também é estudar sobre sono e alimentação do bebê, né? Quando o Biel fizer seis meses, ele já começa a comer. Então, antes disso, eu já quero estar mais entendida, assim, do assunto. Aprender algumas dicas, algumas coisas. E sobre sono, eu já quero começar o quanto antes. Porque, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá prestes a completar três meses. E eu vejo que algumas coisas estão mudando no sono dele. Então, eu quero começar a estudar mais. Ele nunca me deu trabalho em relação a isso. Ele é super tranquilo. Mas, eu sei que tem coisas que podem ser melhores, sabe? Então, eu quero começar a estudar. E pra não deixar essa meta, assim, muito aberta. Já tô definindo, já tô pesquisando alguns cursos específicos sobre isso. Alguns conteúdos. Algumas pessoas que eu quero buscar informação. Então, essa também é uma dica pra vocês, né? Quer estudar sobre alguma coisa? Quer aprender alguma coisa? Já começa a definir. Quem vai ser seu professor? Qual curso você vai fazer? Em que frequência você vai estudar? Quando você vai começar? Isso tudo já faz você colocar a meta em prática, né? Então, é isso. Agora, eu desafio vocês a me contarem quais as metas pra 2022. Usem aqui os comentários pra isso. Se tem alguma coisa que eu falei aqui que também é sua meta pra esse ano, me conta aqui pra gente incentivar uma outra, né? Trocar dicas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.